Olá, pessoal! Passando aqui, gente, pra contar uma super novidade pra vocês. Isabela recebeu alta hoje, por volta de 9 horas da manhã. Hoje, essa manhã, eu não tava com esperança, gente. Não tava com esperança, né, da Isabela receber alta hoje, porque o médico que examinou ela ontem... O homem que examinou ela ontem, né, o médico, disse que talvez ela receberia alta sábado, né? Então, eu fiquei na expectativa de sábado ela receber alta. E aí, hoje de manhã, quando o médico passou examinando as crianças, ele disse que a Isabela tava bem, né, que ela já não tava mais com segressão no pulmão, né, e que talvez ela poderia receber alta, né, mas que o ideal era ficar 7 dias. Mas fiquei bem tranquila, né, porque eu já tava acostumada, né, já tava me acostumando. E aí, gente, quando foi depois, né, eu fui banhar a Isabela e dar o café dela, depois a enfermeira do médico veio e falou que ela ia receber alta. Ai, gente, fiquei muito, 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 muito feliz, né? Ela falou que ela ia receber alta, ia pra casa, ia continuar tomando os antibióticos, mas que ela tava bem já pra poder ser medicada em casa, mas com os cuidados ainda, né, de fazer a lavagem nasal, de tomar todos os cuidados que a gente precisa, né? E aí, gente, eu tô muito feliz, queria compartilhar com vocês essa alegria. Esse vídeo vai ser bem curtinho, gente, tá? Porque a gente já arrumou tudo, a gente só tá esperando o Kelvin chegar pra gente ir embora, mas quero compartilhar com vocês essa alegria que eu sei que vocês oraram muito pela vida dela, pela minha vida, pela minha família, então vocês merecem também participar dessa alegria, tá bom? Mesmo que seja por pouco tempo. Mas já tomei meu banho aqui, né, porque a gente mora muito longe, né? E aí eu fiquei ansiosa, fiquei muito ansiosa, quis passar mal, porque eu tava muito agoniada pra ir embora, mas depois eu me acalmei, tomei um banho e, gente, tô superando, gente, tanta coisa, sabe? Nossa, eu quero falar tanta coisa com vocês quando eu chegar em casa, tanta coisa, assim, que aconteceu, gente, que é algo de Deus, sabe? É algo extraordinário e eu quero compartilhar com vocês porque me ajudou e eu quero também ajudar vocês em questão da minha ansiedade, gente. Vocês viram o que eu passei em casa quando eu subi da Isabela, eu me desesperei, né? Eu tive que tomar remédio pra dormir e, gente, hoje eu sou uma outra pessoa. Vocês podem ver pelo meu semblante, vocês podem ver por tudo, gente, que... Gente, foi o processo de Deus, sabe? Deus, ele tem tudo sob controle. Lembra que eu falei pra vocês? E tem, gente. Quando a gente coloca Deus na frente, Deus tem tudo sob controle. E, assim, a Isabela ficou doente e tudo isso, gente, assim, transformou a minha vida, sabe? Eu percebi... Eu percebi o quanto, assim, isso me fortaleceu. Tanto como pessoa, como mãe e ver, assim, o que eu superei, sabe? Pelo que a Isabela tava passando. Então, gente, eu tenho muita coisa pra contar pra vocês. Quero contar pra vocês. Eu tive... Eu cheguei a querer ter uma crise de ansiedade. Comecei a passar muito mal aqui no hospital. Eu quero contar pra vocês o que eu fiz pra poder passar isso. Como que foi superar isso, sabe? Porque eu acho que me ajudou muito e eu... Gente, eu não tinha força. Quem me ajudou mesmo foi Deus, que me deu essa força. Esse... Tirou esse medo de mim pra mim poder conseguir. Então, depois eu quero compartilhar com vocês. E, bom, gente, a gente... Tá aqui dentro, né? Agora a gente tá só. Porque recebeu duas pessoas altas, né? Que foi eu e a minha colega aqui, que tava aqui do lado, né? A Joélia, que tinha a bebezinha Luna, né? Que é uma pessoa simpática demais. Conseguiu uma inscrita. Ela se inscreveu no meu canal. Ela me seguiu no Instagram. E foi muito bom a gente aqui conversando. E... Minhas coisas já estão prontas, gente. Olha. Tudo pronto. Tudo pronto. Bolsa pronta, tudo pronto. Os papel da auto, tudo pronto. E aí, Isabela? Quem vai pra casa? A casa? É pra casa. Tchau. Manda um beijo pro pessoal. Ah! E, bom, gente, tô muito feliz. Tô muito grata a Deus, gente. Muito, muito, muito grata. E... Deus é maravilhoso em tudo que faz. Sabe? Não adianta a gente querer ultrapassar o tempo de Deus. Porque tudo no tempo de Deus dá certo. E vou mostrar pra vocês. Eu tô esperando o Kelvin chegar. Né? E aí, eu vou esperar ele chegar. Pra gente poder ir. Né? A gente ainda vai comprar os medicamentos da Isabela. A gente ainda vai passar na farmácia pra comprar algumas coisas que precisa. Né? Pra gente tá continuando o tratamento em casa. Vamos chegar em casa. Né? O Isaac vai ver a Isabela depois de tantos dias. Porque ela tá no hospital desde segunda, né? Então, segunda, terça, quarta, quinta... Hoje é sexta. Cinco dias, gente. Que a Isabela tá fora de casa. Ela vai ver o Isaac hoje. Vai ver o vô dela. Né? Eu quero mostrar tudo isso pra vocês. Então, se você não deixou o seu like ainda aqui, deixe o seu like. Já ajeitou. Eu fiquei tão empolgada pra contar logo que eu até esqueci, né? Se não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal. E como que é o like? E é isso, gente. Vamos pra mais um vídeo. Muito feliz. Bom, gente. Tamo aqui voltando pra casa com a Isabela. E a Fica conheci. Conheci o Pablo. Fala, oi, Pablo. Aí, Pablo. Conheci aqui, gente, o Pablo, que também é aqui. Assiste o nosso canal. E a Eloisa, né? É a Eloisa. E aí, fala, fala. Eu e a Eloisa. Um beijo pra você, Eloisa. Muito obrigada por assistir aqui. Hoje é um dia muito especial que a gente tá voltando pra casa. É com a Isabela. E conhecemos o Pablo. Bom, gente. Nós estamos em casa, graças a Deus. Gente, foi uma viagem muito longa. Sabe? Muito longa. Muito longa. Mas, graças a Deus, já chegamos em casa. Tomei meu banho. Já tô aqui, gente. Deitada, gente, no sofá, embrulhada. Tô de barriga cheia. Muito feliz. Muito grata a Deus, né? Por tudo que Deus tem feito, né? Na minha vida e na minha família. Gente, tô morta de cansada. Já dá pra perceber, né? Tô muito cansada, gente. Acho que faz alguns dias já que eu não durmo bem, sabe? Mesmo vindo pra casa ainda. Eu não tinha dormido tão bem. Acordei muito cedo. E essa noite passada eu ainda fiquei com a Isabela, né? Tive o dia no hospital. Então, pretendo essa noite descansar bastante. Isabela tá aqui. Deixa o like, Isabela. Isabela já tá aqui, acomodada. Já chegou, já banhou. Já comeu a sopinha que a vovó dela fez. E já tá aqui, prontinha aqui. Só pra esperar o soninho de hoje, né, Isabela? Né? Quer nem ouvir, ó. E, bom, gente. Isaac também tá aqui em casa, né? Gente, o Isaac nunca aparece. O Isaac sempre tá sem camisa. O Isaac chegou agora da igreja, né? Que teve um evento na igreja pras crianças. Que se chama EBF. Que é a Escola Bíblica de Férias. E o Isaac foi, né? E é o dia todo. Ele chegou agora. Já tomou banho. Tá ali também. Descansando, né? Assistindo um pouquinho os desenhos dele. Porque, gente, todo mundo só quer descansar. Descansar. A dona Maria tava aqui em casa. Quando a gente chegou, ela tava aqui limpando tudo, gente. Né? Porque a Isabela não tá 100%, né? Ela já tá boa pra poder tomar medicação em casa. Então, a gente ainda tem que ter os cuidados, né? Os cuidados básicos com ela, né? Continuar o tratamento dela em casa. Então, a dona Maria veio. Limpou a casa, né? Limpou a casa, né? Limpou ali o nosso quarto. Limpou a parte do berço da Isabela. Tirou os panos de cama. Fez a sopinha pra ela. Então, dona Maria deu uma ajeitada aqui em casa, né? Uma boa limpada aqui. Porque aqui em casa tem muita poeira. E a gente ainda vai continuar com a nossa rotina de hospital até segunda-feira, gente. Ainda não acabou. Eu achei que tinha acabado, mas não acabou. Porque a Isabela tem que continuar o tratamento com antibiótico. E aí é injetável o antibiótico, né? Já é direto na veia. Então, eu vou ter que tá levando ela no hospital. Pra ela poder tá tomando um antibiótico. Então, o médico passou por mais três dias, né? O antibiótico. Então, ela recebeu alta hoje, sexta-feira. Então, ela ainda vai tomar sábado, domingo e segunda. Então, a gente ainda vai ficar indo três dias no hospital. Pra ela poder tá tomando um antibiótico. A gente compra na farmácia. E leva ela lá no hospital pra poder tá tomando. E aí a gente vai ficar com essa rotina ainda. Mas é só uma horinha do dia. A gente vai pela manhã. E à tarde e à noite a gente já tá em casa, né? Mas vou continuar com o tratamento dela. Da lavagem nasal. Os cuidados aqui com a poeira. Com a fumaça. Principalmente eu, né? Que sempre vivia fazendo fumaça aqui perto de casa. Agora eu ando assustada. Quando eu vejo uma fumaça. Então, gente. Vai ser assim uma nova rotina, né? A partir de agora até a Isabela melhorar 100%. E até depois que melhorar a gente continuar com essa rotina. Pra que não aconteça novamente, né? Porque qualquer um de nós tá propício, né? Tanto criança como adulto. E é isso, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? É uma alegria muito grande a gente poder estar em casa. Porque só Deus sabe o quanto eu ficava angustiada ali naquele hospital. Sem saber o dia que eu ia embora. E noite sem dormir. E o dia ansiosa. Então, assim. É Deus, gente. Foi Deus assim mesmo assim que curou a Isabela, sabe? Com a ajuda dos médicos. Ótimos médicos, gente. Não tenho o que reclamar. Cuidaram muito, muito bem da Isabela. Sabe? Pessoas assim muito dedicadas com o trabalho deles. Pessoas que realmente assim tem muito amor pela vida, né? Então, graças a Deus, né? Deus deixou os médicos pra cuidar. E com muita oração, né? De todos vocês. De todos nós aqui orando. Todos que oraram. Todos que mandaram energias positivas. Todo mundo que desejou o bem. Pela honra e glória de Deus. A Isabela hoje tá em casa e tá bem. Então, gente. Muito obrigada a cada um de vocês. Obrigada por ter passado, né? Por esse momento junto comigo. Que eu acho que eu não poderia, né? Deixar de falar pra vocês, né? Que eu sou muito grata a Deus. Por ter pessoas tão boas aqui. Que sempre me mandam mensagem me motivando. Mesmo quando eu acho que o mundo vai cair. Né? Que já aconteceu tudo, né? Tem pessoas que me motivam aqui sempre com as mensagens. Né? Sempre estão aqui junto comigo. E vocês fazem parte, gente. Da minha família. Sintam-se felizes. Sintam-se gratos. Porque Deus ouviu a nossa oração. E a nossa Isabela tá em casa. Então, gente. Um beijo a cada um de vocês. Muito obrigada pela companhia de vocês. Né? Eu conheci alguns inscritos. Gente. Conheci o José Alves. Né? Lá no Parque Piauí. Conheci ele. Ele que conheceu. Eu e o Kelvin. Né? Passando ali pelo Parque Piauí. Pra gente ir pro hospital. A gente conheceu o José Alves. Né? Se você tá vendo. Um beijo pra você, José Alves. Foi um prazer te conhecer. Também conheci, gente. O Pablo. Né? Dentro do ônibus. Até gravei um videozinho com ele. Gente. Não tinha nada. A gente nem... Foi pra ele. Ô meu Deus. Antônio é uma balinha pra poder te dar. Pra tu lembrar de mim. Mas conheci ele, gente. Fiquei conversando com ele. A Heloísa que também assiste aqui o nosso canal. Né? Então um beijo a cada um de vocês. Eu sinto muito grata de poder te conhecer. As pessoas que gostam de mim. Gostam do meu conteúdo. Né? É muito bom receber o carinho de vocês. Então gente. Muito obrigada. Muito obrigada por tudo. Deus abençoe demais a vida de vocês. Abençoe grandemente. E eu espero vocês no próximo video. Fiquem com Deus. E aí Circunstânian. Tchau.